Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, né? Hoje começou a Copa do Mundo. Comenta aí se você assistiu o jogo da abertura, o que você achou, porque eu, sinceramente, achei um jogo michuruca, né? Vamos falar a real, foi um jogo sonolento. Pelo menos, né? Saiu dois gols ali. O Brasil vai estrear na quinta-feira, né? Vamos que vamos. Inclusive, eu acabei de postar uma foto no meu Instagram usando a camisa da Seleção, né? O Instagram está aparecendo aí na tela, se você quiser dar uma moral lá, né? Dar uma moral para dar sorte para o Exa, tá ligado, rapaziada? E eu anunciei aqui, né? Porque para eu postar foto é quase mais raro do que um evento ao vivo no jogo. Mas, enfim, né? Essa foto merece, porque estamos em busca do Exa, eu estou no clima, né? Vamos que vamos em busca dessas seis estrelinhas aí na camisa da Seleção. Mas, enfim, rapaziada, para começar, eu já quero falar do assunto principal aqui do vídeo, que é o mapa do próximo capítulo. A gente sabe, né? Quando troca de capítulo, troca o mapa do jogo. Inclusive, né? Já foi vazado, né? Coisas aí do próximo mapa, né? Porque o game está desenvolvendo, então sim, teremos um novo mapa aí no capítulo 4, né? Para quem ainda está com alguma dúvida. Mas, enfim, a gente não sabe ainda locais do próximo mapa, tá ligado? Porém, tem uma parada que foi vazada há muito tempo atrás, que eu quero comentar aqui com vocês, que a galera voltou a falar sobre isso, que pode ser sim locais aqui desse próximo mapa, tá? Olhem só, no ano passado, quando estava tendo o modo impostores, basicamente, ou seja, há muito tempo atrás, foi vazado essa lista aqui de codinomes de locais de mapa que a Epic Games estava desenvolvendo, né? Foi tudo vazado pelo Hypex, ou seja, o Lycra aí de grande credibilidade na comunidade. Enfim, olhem só os nomes desses locais. Mas aí tem um detalhe, vocês podem ver na parte de cima do tweet, que esses locais, na verdade, eram para um mapa chamado The Matter, tá? Esse era o nome do mapa dos arquivos, Só que a Epic Games, pelo jeito, acabou mudando o nome desse mapa para o nome do mapa do próximo capítulo, que a gente conhece, chamado Asteria, tá? Ou seja, o vazamento pode ser sim com relação ao capítulo 4. Inclusive, no ano passado, quando tinha lá o modo impostores, a gente podia encontrar algumas imagens de locais que nunca tinham sido lançados até hoje no jogo, como vocês podem ver na tela. E se a gente prestar atenção, esses locais que aparecem aí se encaixam até, de certa forma, com alguns nomes de locais vazados que eu acabei de falar para vocês. Principalmente esse aí, mano. Como vocês podem ver, pode ser muito bem o local vazado chamado Central Hidrelétrica, tá ligado? Combina perfeitamente. E também tem outros locais ali que podem se encaixar, sendo tipo acampamento, fazenda e tudo. Claro, pode ser que alguns desses locais chegaram aqui no capítulo 3, porque esse vazamento foi antes do capítulo 3, mas boa parte não, né? Então, a galera está apostando que sim, pode ser do mapa do capítulo 4. Aí você me fala também, ah, mas esse vazamento é mais de um ano atrás, e a Epic Games não pensa tanto na frente. Aí que você se engana, tá? A Epic Games a gente sabe, né, que sempre está muito à frente da gente, e quando eu falo muito à frente, é muito à frente mesmo. Por exemplo, esse tweet aí, mano, feito pelo dono de Mostardão em novembro do ano passado, tá? Novembro do ano passado, há mais de um ano atrás, basicamente, ele postou, né, um vídeo ali mostrando uns balões cromados, certo? E a temporada cromada é a temporada atual, ou seja, ele tinha já dado um spoiler, né, do tema dessa temporada pra gente há um ano atrás. Então, realmente, a Epic Games sempre está, tipo, um ano avançado na nossa frente. Então, não é nem um absurdo, né, pensar que esses locais vazados na época tinham relação, sim, com o mapa aqui do capítulo 4, né, que vira a chegar um ano depois, no caso agora, ao invés de, né, de ser locais do capítulo 3, como realmente acabou não acontecendo. Enfim, né, tá aí, né, um vazamento que a galera tá falando bastante, afinal, né, a gente não sabe ainda, né, um local confirmado da próxima temporada. Claro, né, que existe a teoria do tema ruptura, né, que é o do evento final, que pode trazer locais antigos de volta, ou quem sabe, né, misturar partes de mapas antigos, tudo, né, no mesmo mapa do próximo capítulo. Já falei isso aqui sobre, realmente faz muito sentido essa teoria, mas não anula o fato de que a Epic Games pode trazer, né, locais novos, né, como acabei de falar isso aqui vazados pra vocês. Acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho muito provável, inclusive, que se a Epic Games realmente, né, trazer a mistura de mapas antigos, né, pro próximo capítulo, que ia ser muito louco, alguns locais sejam novos, tá ligado? Afinal, é uma ruptura, aí, digamos, que no espaço-tempo e tudo, então, não quer dizer que só vai trazer local antigo, né, coisa assim, e eu realmente acho que se a Epic Games fizesse isso, ia trazer locais novos também, né, pra dar um ar também, digamos que, de novidade no mapa do jogo, né, não só com locais antigos, né, então, na minha opinião, né, uma coisa não anula a outra, enfim, né, pode ficar à vontade pra comentar aí se você acha que realmente, né, Epic Games pode trazer alguns dos locais vazados que eu falei pra vocês no mapa do capítulo 4. E olhem só, manos, outra parada que eu quero comentar é sobre o passe de batalha, né, vocês gostam de saber, aí, né, se você tá atrasado, tá adiantado, o Ian Zitz, né, sempre comenta aos domingos, e olhem só o que ele falou aqui, que essa temporada já está 82% concluída, restam apenas 13 dias para terminar, realmente, a temporada já tá no final, tá ligado? Passou muito rápido, na minha opinião. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje, você precisa estar, no mínimo, no nível 171, e se você quer chegar no nível 100, né, hoje, você precisa estar no nível 86. Lembrando, né, como eu sempre falo, isso aqui é tirando as missões. Se você tem, né, várias missões acumuladas, nelas, com certeza, né, te ajudam a opar muito mais rápido do que isso aqui, tá ligado? Mas, enfim, lembrando que a Epic Games, né, também lançou muitas missões, aí, nas últimas semanas, né, teve evento ali e tudo mais. E só para exemplificar aqui a questão das missões, como elas ajudam bastante, olhem só, esse usuário aqui do Reddit postou que ele parou de jogar no início da temporada ainda e voltou dois dias atrás. Então, ele voltou no finalzinho e ele já chegou no nível 90, né, de acordo com ele, ele só fez todas as missões acumuladas, missões semanais, todas as missões que tinha, basicamente, e ele upou, né, tudo isso em dois dias. Né, negócio absurdo. Então, né, se você está preocupado, né, mas você tem missões acumuladas, não fique preocupado, de fato, elas ajudam demais, tá, como dá para ver nesse exemplo. E eu quero mostrar agora, mano, uma curiosidade que eu achei bem interessante, né, com relação a personagens. A gente sabe, né, que de vez em quando, quando a gente está com uma certa skin, a gente vai falar com o NPC no mapa, tem um diálogo um pouco diferente, né. E olhem só o que acontece quando você está com a Helena Rosa e vai conversar com o Jones. Ele fala exatamente assim, ó, Você me parece familiar. Você vem da TV, né, você é da TV. Né, isso aqui eu achei bem engraçado. Eu não sei se com todas as skins de anime, tipo, ele fala a mesma coisa, mas eu achei legal porque demonstra que o Agente Jones, pelo jeito, ele assistia anime, né, quando estava no mundo real, alguma coisa assim, né, antes de entrar nessa loucura, aí, né, dentro do mapa do jogo. Né, acho bem interessante essa imersão que a Epic Games coloca nos personagens, né, da gente, digamos que, se conectar um pouco mais com eles. Por exemplo, né, Agente Jones, pelo jeito, assiste anime, né, então, né, só queria compartilhar com vocês. Tem várias conversas desse tipo, né, um pouco personalizadas e tudo. Né, sempre vale a pena você dar uma conferida, né, conversar com o NPC, prestar atenção no que ele fala, que, às vezes, né, realmente tem um negócio bem legal ali que eles falam. E pra finalizar, mano, só comentando, né, um pouco sobre esse capítulo, diz aí pra mim qual item, né, qual coisa, enfim, qualquer coisa do jogo que você gostaria de não ver mais no jogo no próximo capítulo. Afinal, a gente sabe, né, que além do mapa, muitas coisas mudam. Pode ser, né, que muitos itens vão sair, muitos itens novos cheguem, né, questão também de personagem, da história do jogo. Enfim, né, fica à vontade pra comentar aí o que você não gostou nem um pouco aqui do capítulo que ficou, né, boa parte no game e ainda está atualmente no jogo que você quer, né, que saia de uma vez por todas aí no futuro do jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui pra comentar, então, né, a respeito do mapa, que é uma coisa que empolga bastante quando a gente fala de novo capítulo, né, como eu disse agora, muita coisa muda, mas o que mais chama atenção com certeza é o mapa, né, porque ele muda demais sempre, né, espero que dessa vez a mesma coisa aconteça, né, o mapa mude bastante aí. Enfim, né, espero que a Epic Games esteja planejando uma coisa bem da hora aí pra gente. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, né, novidades interessantes, né, pra comentar também como que está em relação ao nível aí do Paz de Batalha agora na finaleira aqui do capítulo 3. Então é isso, manos, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui!